Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois eu vou te ver na vida. Eu nunca me dançarei, posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o céu, e me tímida desta copa, e me leva até o céu. Eu nunca me dançarei, pois eu vou te ver na vida. Eu nunca me dançarei, pois eu vou te ver na vida. Eu nunca me dançarei, pois eu vou te ver na vida. Eu nunca me dançarei, pois eu vou te ver na vida. Eu nunca me dançarei, pois eu vou te ver na vida. Eu nunca me dançarei, pois eu vou te ver na vida. Eu nunca me dançarei, pois eu vou te ver na vida. Eu nunca me dançarei, pois eu vou te ver na vida. Não há perônios, nem portas, nem se perdem de antes da sua voz. Não há floresta, nem curta, é viver de antes da sua voz. E a tempestade, se acalma, na porta, é viver de antes da sua voz. Por sua palavra, é cura, tem tudo para viver e crer. Obrigado. 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 Obrigado.